Cara, por que diabos o Mike só fica bonito quando tá dormindo? De manhã, e é por esses exatos motivos que o Goku não tancaria o Bill Cypher numa briga. Ah, agora vocês querem ouvir a história de quando eu perdi o meu medo do Michael Jackson? Jonathan, você tá bem? Você não falou nada até agora. Olha que você é bem falante. Ah, não é nada. É que eu tive um sonho, um pesadelo ontem à noite. Então, sabe como é que é, né? Ah, se você diz... Ah, espera um pouco. Aquele painel acabou de mudar. Pessoal, vocês viram e... Ah, pelo amor de Deus, eles foram na minha frente. Oh, seus imbecis! Vocês foram sem mim! Oh, seus vagabundos! Vocês me deixaram lá atrás. E se acontecesse alguma coisa comigo? Mas o que acabou de acontecer? O que que era aquilo? Ah? Mas... Da onde que isso surgiu? Isso não tava aqui antes. Socorro! rom Cool. Ó, sóischen Ít hat Bob Esse pinco Aquilo é o... É o rai ivo interceptor Com a minha marreta, ele vai soltar o Harry rapidinho Vocês tão malucos? Não segura algum atleta se lembra como o sonho de 2050 Descate o bote Ele sai igual dos homens de ótimo Ou seja, pintar mais pra ele fisicamente não funciona Alguém é o plantão ou o botigênio de gás? A gente vai iludir o coração dele e vazar Alguém não, imbecil, mas... Eu fui irônico Descate o bote Bataria pra malvada, tua puta profissional Tempo no pau, tempo no pau Ô seu preto Que que isso é? Cucu? Tchau 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 Galera, isso que é o acerto... O que é o acerto?